Vamos ver se aprovou o serviço do pinhão aqui. Aí ó, ficou bom. Esse branquinho é uma massa, foi só raspar ele. Ficou bom ainda, ó. Show de bola lá de cá também. Ficou bom? Cantinho de porta, trabalha, mas a mãe está fazendo. É, aqui é a hora que o pinhão chora e a mãe não vê. Aqui ele está provando que assistiu as aulas, porque se ele enrosca aqui o dia inteiro, aí eu já vejo que ele não assistiu as aulas. Mas dá para ver que ele assistiu. Realmente o cara fez a tarefa de casa. Já ganhou um 10. Tem mais uns portinhos para frente depois. É, isso aí eu vou deixar tudo para você. Agora é só continuar, ó. Só jogar o piso ali, ó. Encaixando o porto no final ali. E bora. E aí? 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 Aqui é o seguinte, quem vim comigo, trabalhar comigo na obra e falar que fez o curso, e vim trabalhar comigo na obra, eu desculpo se o cara fez ou não, aqui ó, o Claudinei eu não estou explicando para ele, estou falando para ele, a porta é sua, e ele tem que se virar nos 30, se o cara não assistiu, ele tem que assistir na marra depois que ele volta para casa, eu já percebo se o cara fez ou não, e o Claudinei já provou que ele assistiu as aulas, aí ó, ele já fez, errar? Pode errar, normal, mas, quando o cara não assiste, se ele não fizer o curso, ele não sabe nem para onde começar, olha lá para você ver, ele encaixando ali ó, vamos conferir aqui se o Claudinei fez as aulas lá, ele fez as aulas ó, está vendo? Olha lá, eu não estou explicando, ele pode perguntar se tiver dúvida, ainda mais aqui, é onde o cara prova que ele assistiu as aulas mesmo, ó, aí ó, e eu falei que ia deixar as portas para ele, ó, já é a terceira porta, terceira não, você vê? Ele pegou essa daqui, essa daqui, essa daqui, ó, já era, aqui já pode, pode pegar qualquer obra agora, já era, esse aí já é profissional, pode pegar suas obras, meu filho! Ó, está entrando água aqui, cara, vai ter que bolar alguma coisa nessa porta aqui, para não entrar água aqui, ó, se não é bom, tá? Eu vou passar um pano aqui para enxugar, e vou deixar um pano no pé da porta aqui, tá bom? E aí